Olha lá, vamos ver a arrancada do time paraguaio, tentou e fez uma boa jogada o Benítez, o Guilherme o Benítez. Se eu começar a jogar bem, se eu conquistar alguma coisa, eu já consigo me recuperar. Olha aí o time do Guarani tentando e conseguindo uma boa xingada, a bola bate na trave. Em cima do Ramírez, mas antes teve essa disputa aí, olha só a chegada do Guilherme o Benítez em cima do Bocelli. Falta. Falta, claríssimo, ele entende como uma jogada normal. Na sequência, sai a falta que originou o gol. Que também é falta. Que também é falta, mas olha a repetição, o jogador passa longe da bola. O Bocelli tinha dominado, a falta é muito clara, ele em cima não deu e aí na sequência saiu a falta. Tem um corpo amarelo ali em cima, mas não participa da jogada. Mas não participou, o Caio fez bem a leitura, o seed play demorou para sair. A abraça foi curtinha, aí o Ivan Ramírez, cruzamento para a área, todo mundo na cara do... Sai para o lado direito, para o esquerdo, e está conseguindo, pelo menos nessa última jogada, quebrar a linha de defesa do Guarani. Que chega com perigo, no cruzamento! Toca a bola no Camacho. Sobrou a bola para o Bocelli, ganhou o passe do adversário e chutou uma prave. E o Corinthians vem de novo. Boa bola! Grande bola do Cantilho. Dentro da grande área, o Everaldo estava lá e não conseguiu fazer o gol. Esse campeio, Luan abriu a cobrança, o Gil chegou. O rebote do Cantilho, pega o goleiro. Cantilho com o Luan. Cantilho, abertura para o Fagner, ficou um pouco mais claro o lance. Olha o Bocelli, sobe antes e toca de cabeça agora. Bateu o Piton, faz a bola, faz a curva. Tirou o Ramírez, tentou pegar o rebote, o Vitão! Essa passou perto. A mínima que seja a vantagem, é uma vantagem do Guarani. Um time que mostra uma eficiência defensiva. Então o Corinthians tenta agora fazer o gol pra mudar essa história, Madson. Ainda tem Corinthians, Piton. Bola foi a pé, foi fechada. Bora voltar pra dar um tapa. E ela bateu no zagueiro, né? Ela bateu ali no rodo. O Guarani com o Marrientos. Consegue cair a bola no pé da bombadilha. Lance perigoso com o Marrientos. A devolução pra dentro da grande área. Ela bateu. Obrigado.